As Flores do Jardim da Nossa Casa Roberto Carlos, canta Roberto Carlos As Flores do Jardim da Nossa Casa Morreram todas de saudade de você E as rosas que cobriam nossa estrada Herderam a vontade de viver Eu já não posso morar de olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, não, não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim As coisas que eram nossas se acabaram Tristeza e solidão é o que estou As luzes das estrelas se apagaram O inverno da saudade começou As nuvens brancas se escureceram E o nosso céu azul se transformou O vento caiu em todas as flores E em nós a tempestade desabou Mas não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Mas não faz mal Depois que a chuva cair Lá não tem flores, tudo morreu pra mim Lá não tem flores, tudo morreu pra mim Não, não, não posso olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, 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 não posso olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Lá não tem flores, tudo morreu pra mim Lá não tem flores, tudo morreu pra mim